Fala galerinha do YouTube! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais um dia maravilhoso, mais uma oportunidade de fazer diferente do dia de ontem, né? Cabeça erguida, peito aberto e bora pra frente, né galera? Vamos subir aí, vamos buscar os nossos objetivos. E hoje aí, Shiba Inu, após ser listada na Robin Hood, ter subido ali na verdade, né, de 21 da cotação de 04021, está hoje aí na cotação de 0402671, uma baixa de 1,16 nas últimas 24 horas ali, mas apresentando 7,02% aí de alto nos últimos 7 dias. Fato esse que nenhuma criptomoeda ou quase nenhum está conseguindo fazer, tirando aí as stable coins, né? Então o Shiba Inu segue bem na fita e Shiba Inu continua realmente ali acumulando forte, trazendo ali casos de uso, trazendo para a realidade tudo aquilo que nos foi, como se fala, que nos foi, digamos assim, como que eu posso usar a palavra? Prometido, né? Bora colocar assim, prometido pelos seus desenvolvedores e pelo próprio projeto. Então fico muito feliz pelo que está sendo apresentado aí por Shiba Inu. Olha só galera, chegou uma notícia muito importante aí de Shiba Inu. Eu acho que essa notícia é a notícia que todo mundo esperaria aí pra Shiba Inu hoje. Eu acho que não seria diferente, né? Realmente aí se isso ali fosse, não fosse acontecer, mas aconteceu. Eles informaram aí e agora as coisas podem mudar, isso já começou até a mudar o jogo, tá? As baleias começaram a fazer uma movimentação diferente, então você tem que ficar de olho aí nos próximos acontecimentos porque as coisas estão começando realmente a acontecer de forma mais rápida depois de tanta espera, né galera? Olha só galera, a notícia que chega aí pra gente ali. Você está pronto para entrar no metaverso do token Shiba Inu? Os desenvolvedores do Shiba Inu postaram uma atualização no perfil oficial do Twitter da moeda do meme, né? O maior meme aí que tem, né? O maior meme que os caras continuam chamando de meme, né? E acho que eles esqueceram que o Shiba Inu hoje tem aí um caso de uso. Mas Shiba Inu hoje é uma das maiores criptomoedas de dentro da Binance, né? E do mercado também. A equipe por trás do token Shiba Inu Shiba Inu anunciou recentemente o lançamento do evento de oferta de terrenos virtuais em seu metaverso. O que aconteceu? O metaverso será lançado hoje de acordo com uma atualização publicada no início do dia pela conta do Twitter, né? Oficial da Shiba Inu, né? Eles colocaram aqui essa informação, tá? Eu estou trazendo pra vocês aí, acho que mais ou menos um dia depois que ela saiu, né? Algumas informações atualizando pra vocês ali que eles informaram, né galera? Que as coisas agora vão acontecendo. O metaverso agora já está oficialmente lançado. Olha só, galera. A equipe disse que o evento de oferta de terrenos será lançado oficialmente em algumas horas para participar. Os usuários precisarão bloquear seus tokens Lish e Shibosh e se preparar para licitar ali com Ethereum. De acordo com o anúncio de 9 de abril, o evento de licitação foi inicialmente agendado para este fim de semana. Agradecemos seu apoio e paciência enquanto tivemos um pequeno atraso. Passamos por todos os processos de verificação necessário e estamos animados para lançar em algumas horas, disse a equipe dele do token Shiba Inu hoje, né galera? O projeto também introduziu um novo utilitário para Shiba Inu em seu metaverso. Os usuários poderão de fato queimar Shib, galera. Começou a queima, agora vai ter queima de Shib, galera, que vocês tanto pediram. Toda vez que adicionarem imagens, logotipos ou renomearem as suas terras, serão queimados Shib. Agora imagina, o cara que compra ali o terreno do metaverso, ele vai renomear a terra ali para o nome dele, né? Ele vai, digamos, trazer uma empresa dele ali para o metaverso, ele vai colocar o nome dele. Então vocês vão ver o que? Vocês vão ver ele queima de Shib, né? Sendo feita a todo momento, né? Além disso, os tokens podem ser usados para alugar hub, né? Que são os terrenos mais valiosos de todo o espaço. O anúncio sobre o lançamento do metaverso Shib ocorre logo após a moeda do meme ser finalmente listado na plataforma de negociação ali da Robinhood. Então, galera, isso aí já começou a trazer movimentação também entre as baleias. Vocês podem ver aí que as baleias agora já estão acumulando ali quase 17% da posição que eles têm ali em Shiba Inu, em Shib. Aumentando ali, saindo dos 1 bilhão e 133 que tínhamos caído no dia antes de ontem. E agora estamos indo para 1 bilhão e meio de dólares ali alocados em Shiba Inu. Isso aí quer dizer que o projeto está crescendo, que a confiança aí dos seus investidores aumentou as baleias aí da rede Ethereum. Estão realmente ali investindo ali de prato cheio nessa criptomoeda, né? E aí, com certeza, isso ali vai ser muito bom aí para o futuro de Shiba Inu. Galera, é ficar de olho. Se vocês pararem aqui para olhar ali o gráfico de Shiba Inu aí dentro da Binance, vocês irão observar que Shiba Inu vem sempre com forte suporte, com o canal aqui que ela tem, né? E vem lateralizando e acumulando força. Esse canal aqui que ela criou, você pode perceber que é um canal de acúmulo de força, que Shiba Inu está fazendo esse acúmulo. Fato esse que ela fez aqui, que é na linha dos 144 dias do ano passado. Depois ela fez um curto período também de acúmulo de força em 15 dias, antes do estouro dos 600% em outubro. E agora vem repetindo novamente aí essa situação, né? Shiba Inu acumulando é sempre bom a gente observar isso. Vocês veem aqui que no gráfico diário de Shiba Inu, tá? A linha vendedora e a linha compradora se cruzam, onde a linha compradora está tomando a ponta agora nesse exato momento. E bora ver o que vai dar isso ali, né? Não é um estouro de hoje para amanhã, mas para o longo prazo, Shiba Inu, se continuar dessa forma, realmente queimar esses tokens aí e capitalizar bastante, vai trazer ali muita valorização para o nosso token, do meu ponto de vista, na minha opinião. Então, galera, é ficar de olho, é observar essa situação e sabemos que tudo isso aí da forma que está indo, está saindo conforme nós pensamos e não tem como não acreditar, né? Na verdade, temos que acreditar ali, eu acredito bastante aí nos projetos Shiba Inu e tenho aquela, digamos ali, eu não posso falar certeza, né? Mas eu tenho aquele sentimento que lá no fim vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem. Pelo menos é o que nós queremos. Não podemos dar certeza, não podemos falar que vai acontecer, porque não temos bola de cristal, né? Mas Shiba Inu continua apresentando seus projetos e olha que a blockchain ainda nem saía, imagina na hora que saía a blockchain, né? E todos os outros projetos que faltam ser entregues. Eles prometem e eles entregam. Entregaram o metaverso, Shiba Inu agora oficialmente no metaverso, Shiba Inu agora oficialmente com queima de token chip. Shiba Inu é aquela criptomoeda promissora, né? Para 2022, criptomoeda barata menos de um centavo, que está fazendo sucesso, continua sendo hateada, mas está subindo cada vez mais. Olha o gráfico dela aí, você realmente olha e percebe que Shiba Inu traz valorização sim ao longo do tempo no seu padrão de desenvolvimento. Então eu deixo para vocês aí um forte abraço e até o próximo vídeo.